Música Cerca de 1.300 pessoas estiveram na sessão de autógrafos da modelo Andressa Uraque, hoje em um shopping na zona centro-sul da capital. Antes o objetivo de Andressa era estar nas capas de revistas, nas manchetes dos sites de notícias e ser alvo de polêmicas na televisão. Hoje, depois de quase ter morrido, ela quer apenas ajudar as pessoas e usa o próprio drama para isso. Eu era uma pessoa extremamente vaidosa, que colocava o meu corpo acima de tudo. E aí eu fiz 14 cirurgias plásticas para ter o corpo perfeito e quase morri. E precisei fazer 18 cirurgias para sobreviver. Então, assim, eu precisei realmente estar de frente com a morte para criar valores. De acordo com uma lista divulgada pelo Publish News, o livro Morri para Viver, de Andressa Uraque, é o segundo mais vendido do Brasil. Em quatro capitais brasileiras, cerca de 15 mil cópias foram vendidas. Na manhã de hoje, uma sessão de autógrafos movimentada atraiu fãs e leitores curiosos. Mais detalhes do que ela vem relatando e ver mais as experiências específicas no qual ela passou. Poliana, por exemplo, chegou às oito da manhã. Para ela, o que mais chama a atenção é a mudança de comportamento da autora. Essa mudança, ela acrescenta para a gente que nunca viveu essa vida, né, a não entrar, né, nessa situação. E a mudança dela traz com que as pessoas também tenham força de vontade e queiram conhecer o mesmo Deus que ela está conhecendo, né, e ter a mesma mudança. Depois de Manaus, a próxima cidade a receber a sessão de autógrafos é Belém do Pará. Fãs de jogos e desenhos japoneses participam nesse fim de semana da segunda edição do Enemy Jungle Party. O evento é no Clube do Trabalhador, Zona Leste da capital. Por aqui, personagens de filmes e desenhos se tornam figuras reais. Eu acho incrível o jeito como trato histórias, séries de desenho. Eu mesmo desenho também, faço desenhos e eu gosto disso. Porque algumas pessoas disseram que a mágica tem muito a minha personalidade. Já é a segunda vez que eu venho no evento, mas é a primeira vez que eu venho de cosplay. O evento é realizado todos os anos. Só hoje, cerca de 3.500 pessoas participaram. Para a organização do evento, é uma forma de difundir a cultura pop oriental na capital. É um evento totalmente familiar. Começamos com um público bem pequeno e hoje, assim, é um evento que já está com um calendário fixo na cidade. O evento acontece três vezes ao ano. Yasmin, este ano, não veio vestida de personagem, mas fez questão de marcar presença com a maquiagem de terror. Eu sempre venho, todo ano, e dessa vez eles estão aqui. Eu achei bem legal, bem interessante, porque a gente não vem de cosplay. Aí é uma oportunidade que a gente tem de chegar aqui e sair diferente. Amanhã, no segundo dia de evento, vai ser realizado o circuito de cosplay. E no Teatro Amazonas, musical mostra o legado de Jim Morrison, vocalista da banda The Doors, que morreu aos 27 anos. Um artista que viveu o sucesso e o excesso, e claro, acompanhado de uma legião de fãs. Eu já acompanho a trajetória dele há algum tempo, do Jim Morrison, e é sempre bom a gente ter esses eventos culturais na nossa cidade, eu vim prestigiar. Fãs do mundo inteiro. E hemos llegado aqui e nos hemos planteado, pero a ver que era o espectáculo de Jim Morrison, pues nos ha apetecido. Hoje, ele ganha vida nos palcos por meio da peça Jim. Porque nada é tão forte quanto uma ideia como é chegada a hora de ar. O Teatro Amazonas marca o início da temporada nacional, depois de dois anos em cartaz no Rio de Janeiro. Começar a turnê nacional aqui em Manaus, simbolicamente tem uma força muito grande. O Jim tinha uma ligação muito grande com os índios norte-americanos. Heriberto, o idealizador da peça, e claro, um dos fãs do vocalista, fala do desafio. É totalmente diferente você, como ator, ressuscitar um grande ícone do rock and roll. A trama mostra o conflito interno de João, um fã de Jim, que busca um acerto de contas com o cantor. É através dessa situação que o vocalista do The Doors ganha a vida. Uma figura que veio com muita força, porque ele misturava, não somente por causa do rock, mas porque ele misturava com o rock elementos místicos. Baseado no legado poético e simbólico deixado por Jim, músicas de sucesso do The Doors, como Light My Fire e Riders on the Storm, não ficaram de fora do espetáculo. A peça já recebeu o prêmio de arte no ano passado, nas categorias Melhor Iluminação e Melhor Música, além das diversas indicações a prêmios do teatro. Para a gente é uma confirmação do acerto do trabalho, desse conjunto de texto, direção, atuação, música. O espetáculo fica em cartaz no Teatro Amazonas até amanhã. Obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho